Meu nome é Matheus Fernando, tenho 20 anos, sou artista circense e bailarino, treino circo há 8 anos. E hoje vou mostrar um pouco sobre minha rotina de treino pra vocês aqui na Life Circo. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Enny, Enny, you're ok? 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 Are you ok, Many? Enny, you're ok? Will you tell us that you're ok? Down the side of the window, And he stuck to a kashindo when he Mid-com at your bar, Let the flush stains on the paraplegraph And then you're right into the bedroom, He was shut down, he was shut, too Enny, you're ok? Enny, you're ok? Are you ok, Many? You've been hit by, you've been struck by A smooth, I know Okay, I want everybody to clear the air right now Okay, I want everybody to clear the air right now Okay, I want everybody to clear the air right now Okay, I want everybody to clear the air right now Bom, para finalizar, eu gostaria de trabalhar com a firma da Mônica, primeiramente porque eu sou artista circense, sou fascinado por essa arte e bailarino, e quando eu fiquei sabendo sobre a proposta de vocês, de abrir um novo show, um novo elenco, eu já me interessei imediatamente, e por indicações de pessoas que trabalharam na empresa foi o meu maior incentivo. Já assisti shows, sou admirado pela qualidade de shows, e gostaria de fazer parte dessa nova trupe. Espero que vocês gostem do meu trabalho, e até já! Tchau! Tchau! Tchau!